Olá pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no nosso canal, vídeo de hoje cantinho do café. Eu vi que vocês gostaram bastante do cantinho do tempero, eu amei interagir nos comentários com vocês, saber quem tem cantinho do tempero, como que usa, como organiza e eu quero também que vocês me contem aqui nos comentários. Quem tem cantinho do café, levanta a mão. Aqui na minha casa eu tenho dois cantinhos, um mais conceitual e um outro super funcional. E é isso que eu quero dividir com vocês hoje. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui abaixo, não perde mais tempo. Somos quase 20 mil inscritos, meu coração está se enchendo de alegria. A você que sempre esteve aqui comigo, muito obrigado. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. E você que ainda não se inscreveu, estou de olho, hein? Se inscreve aqui abaixo e deixa o like. Bora lá comigo? Bom pessoal, esse aqui é o espaço que eu tenho para fazer o meu cantinho do café. É aquele armário onde a gente organizou a minha dispensa e eu tenho essa bancada aqui, que não é muito grande e eu consigo organizar os meus pratos, vejam só, os pratos do dia a dia e também organizo o cantinho do café, porque ele fica bem de frente à minha pia. Eu escolhi essa bandeja aqui da tramontina, que é aquela bem tradicional e eu envelopei a minha, veja só, com o mesmo contato que eu passei aqui na bancada. E ela tem um custo-benefício maravilhoso, R$24 eu paguei nessa bandeja e ela tem os pezinhos, veja só. Então, eu fechei os pezinhos para ficar aqui numa altura legal para a gente usar e ela é tão grande que coube absolutamente tudo que eu uso aqui no meu cantinho do café. Então, eu tenho aqui um pote para biscoito, que é um pote hermético, eu acho isso bem importante e o irmãozinho dele aqui, o irmãozinho mais novo, também é hermético e aqui eu guardo o meu café. É, viram só? Olha aqui, a tampa tem esse silicone e ele fecha super bem. Aqui, pessoal, eu tinha os meus guardanapos. Como eu comecei a usar essas toras de madeira como pires e elas estão fazendo muito parte da minha decoração, eu resolvi colocá-las aqui dentro, já que ficou acomodado, né? Aqui eu tenho os meus mexedores, tenho alguns garfinhos também, mas o que eu mais uso mesmo são as colheres. Vejam só, eu tenho essas aqui de cerâmica, tenho algumas de madeira. Então, eu escolho aqui de acordo com a xícara que eu vou usar. Eu também deixo esse copinho aqui. O bule, como é algo bem grande, eu gosto de deixar um espaço legal para ele, porque é muito funcional. É aqui que eu passo o meu café todos os dias. Vocês já cansaram de ver lá no meu Instagram, né? Agora, eu trouxe outro porta guardanapo para cá, mas eu estou sem guardanapo de papel. Então, eu já vou deixar ele aqui para me lembrar de comprar guardanapo. Aqui eu tenho o meu chá em sachê. É um chá de hortelã que eu uso apenas nos meus drinks. E aqui também o sachê, o infusor. Eu coloco o sachê de chá aqui dentro desse limãozinho. Outra coisa que não pode faltar, eu não uso adoçante, eu uso sucralose. Então, eu deixo ela já aqui, que eu já adoço o meu café. Vejam que gracinha fica esse cantinho do café, gente. É funcional, perto da bancada da pia. E ali atrás eu ainda tenho o outro cantinho, que eu consigo sempre decorar a cozinha com ele. Olha ali onde a Fauna está, gente. Fauna, o que você está fazendo aí, minha filha? O que você está fazendo aí? Elas adoram deitar aqui, gente. Olha lá, a Fauna fica nesse cantinho e Flora foi lá deitar debaixo da bancada. Eu espero muito poder inspirar vocês aí com o cantinho do café. É algo muito funcional. Não se prenda às ideias que as pessoas dão para vocês. Sempre usem a criatividade e de uma forma que seja funcional para o seu dia a dia. Um super beijo e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.